Oi, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Tô de volta com vocês, gente. Aqui é a Maria Eduarda, foi eu que trouxe as aulas sobre a venda da família real, o curso de português aqui no Brasil. E hoje eu tô de volta pra gente falar sobre a Primeira República do nosso país. Um período bem longozinho, de 1889 a 1930. Então hoje a gente vai na primeira parte, tá bom? Gente, é bem provável que vocês já tenham estudado a Primeira República com o nome de República Velha. Eu mesma não sabia muito bem essa diferença quando eu tava lá no meu nono ano, eu estudei como República Velha, como Primeira República, mas a gente vem, esse termo de República Velha é o mesmo assunto, tá, gente? É a mesma coisa, só que a gente não tá chamando mais assim de República Velha. Tá caindo em desuso, porque tem um motivo de ter esse chamado de República Velha. E o motivo é o seguinte, esse senhor aqui que está na tela de vocês, que é o nosso ex-presidente, Getúlio Vargas, ele tomou o poder por meio de um golpe em 1930. E pra promover Vargas, então o grupo que defendia Vargas, que defendia o varguismo, começou a chamar o período imediatamente anterior a ele, que foi de 1889 até o ano mesmo de 1929, 1930, de República Velha, que era uma república ultrapassada, uma república ruim, antiga, já batida. Então, esse grupo queria dizer que Vargas veio trazer uma república nova, uma república moderna, uma república melhor, inovadora. Então, era meio nesse sentido, é um discurso político. Então, é praticamente os mesmos, dos mesmos criadores de Revolução de 1930, são praticamente os mesmos que chamam a primeira república de República Velha. Até por isso que, por se tratar de um discurso de um grupo político, procura-se não usar esse nome de República Velha, tá gente? O Enem, inclusive, eu acredito que pode perguntar isso. Por que que não se chama mais, por que que tá evitando chamar de República Velha? É uma coisa que pode ser cobrada. Então, o Enem, ele pensa, ele tem muito, ele tem como avaliação a sua formação escolar, mas a sua formação cidadã também. Então, nesse sentido aí de você entender o porquê das coisas, principalmente no âmbito político, social, o Enem gosta muito disso, tá gente? Mas vamos lá então pra aula, né? Gente, é pra aula, gente, já tava na aula as coisas que eu falo, gente. Mas é o seguinte, gente. Vocês estavam até agora vendo sobre o período do Brasil Império, ainda uma monarquia. Então, essa figurinha aqui do nosso lado esquerdo da tela, essa carinha não é estranha pra vocês, é o Dom Pedro II. Qual seria a lógica? Que, em sequência, com a morte de Dom Pedro II, ou com alguma intercorrência que impossibilitasse ele de governar, quem assumiria o trono, quem assumiria o poder, seria a herdeira, a princesa Isabel, filha dele. Mas isso não aconteceu. Por que isso não aconteceu? Gente, o que que impediu isso de acontecer? Um golpe. Um golpe, no dia 15 de novembro de 1889, impediu essa linhagem distributiva de poder, essa herança, né? Então, a gente tinha, vamos lembrar aqui, a gente tinha a Constituição de 1824. Lá naquela Constituição que estava determinado que o direito de governar, e até a obrigação, vamos dizer assim, de governar, seria de quem fosse o primogênito, o mais velho, o herdeiro, filho de quem governa, do atual monarca. Então, era assim que estava lá na Constituição. Um golpe, gente, eu vou até explicar para vocês, que é bem importante vocês saberem, ter em mente o que que significa golpe, porque a gente vê muito essa palavra em história, principalmente na história do nosso país, que a gente tem vários golpes aqui. Eu já falei para vocês do golpe de 1930. O que que é golpe, gente? É quando a gente tem uma Constituição, a Constituição serve para instruir, para direcionar o governo, direcionar as políticas que vão ser feitas. Então, quando se tem um grupo, uma pessoa, quando se tem um grupo de interesse, e para cumprir esse interesse, se a Constituição não garante esse interesse, e a pessoa passa por cima da Constituição, essa pessoa deu um golpe. Então, é isso. O golpe é esse. É você passar por cima da Constituição, ignorar a Constituição, não obedecer. Então, foi isso que aconteceu. Até a gente ouviu já golpe da maioridade. Vocês veem agora esse golpe de 1889, o golpe de 1930. Vocês vão ver depois o golpe de 1964, e por aí vai, né? Então, gente, mas por que que deram esse golpe? Por que não quiseram que a Princesa Isabel assumisse? Logo depois de Dom Pedro. Dom Pedro ainda estava vivo quando deram esse golpe. Ainda estava em pleno governo. Lógico que ele estava doente, tinha diabetes, já estava velho, mas ainda estava na sua capacidade de governar. Só que uma das coisas que motivaram esse golpe foi justamente a futura herdeira, que era a Princesa Isabel. A figura da Princesa Isabel. Não se queria a Princesa Isabel. Por quê? Vamos ver aqui. Gente, esse senhor aqui agora, nessa tela, ele era o marido da Princesa Isabel. Esse era o conde Deu. Ele era francês. E a Princesa Isabel, ela era muito católica, muito devota. E por ser mulher naquela época, ela mesma se sentia na obrigação de submissão ao marido. Então, como se sabia dessa devoção dela, tinha-se o medo de que o Brasil fosse governado por um estrangeiro de novo. Então, tinha-se o medo de que o Brasil estivesse à mercê, estivesse debaixo dos interesses de outro país. O conde Deu era francês. Então, o Brasil, gente, foi independente em 1822, 1889. Olha só, muito novinho, né? 67 anos. Era um país independente há muito pouco tempo. Um neném ainda. E voltar de novo para as mãos de um... de um outro país. Ser explorado por um outro país era um medo que se tinha. Então, isso contribuiu para o golpe. Tá? Mas, além disso... Vamos lembrar, gente. É lógico que não foi só isso. A gente tem... A monarquia, ela foi caindo. Até o título do slide passado, olha. Era a queda da monarquia. Para a gente ter um novo... Para a república vir, foi preciso da monarquia ir deixando espaço. Por mais que tenha sido da noite para o dia, que eu vou falar aqui para vocês, foi um golpe... Até dia 14 de novembro. Era a monarquia. No dia 15 de novembro já foi república. Foi assim, mas... Mas a monarquia foi perdendo espaço. E o republicanismo foi ganhando espaço. Então... É... É, gente. Vocês lembram? O republicanismo... O discurso... A tentativa de fazer república no Brasil é bem antiga. A gente tem as revolta separatistas que iriam fazer república em pedacinhos do Brasil. Aí a gente tem as independências da América Espanha que foram fazendo república. Só que o império... O governo português e depois o governo... Aqui do Império Brasileiro mesmo foi segurando esses movimentos. Foi segurando por muito tempo. A coroa se manteve por muito tempo. Tanto que o país se manteve unido por bastante tempo. E quando se implantou a república se implantou para o país inteiro. Então... Então é isso, né, gente. Mas além da questão da figura do marido da Isabel... Do marido da Princesa Isabel... Tem-se a própria questão da... Vamos falar aqui da primeira questão. A questão abolicionista. Que tem a ver com a Princesa Isabel também. Que é o seguinte, gente. Um ano antes, no dia 3 de maio de 1888, a Princesa Isabel assinou esse documento aqui que eu trouxe para vocês que é a Lei Áurea. Que foi a canetada que proibiu a escravidão. E tem-se vários problemas com isso. Porque, gente, olha quanto tempo o Brasil teve de escravidão. Tem um motivo para ter tido... Para ter mantido essa deshumanidade, essa coisa, por tanto tempo. A questão é... Já se tinha... Em outros países já não tinha mais. O Brasil continuava com a escravidão. Por quê? Precisava-se do... Precisa de dinheiro para governar. Não precisa? De onde vinha o dinheiro para a monarquia? Vinha-se dos grandes fazendeiros que eram os maiores proprietários de escravos. Então, Dom Pedro II mesmo se declarava abolicionista. Ele falava que não concordava com a escravidão. Então, assim, por mais que ele falasse isso, ele preferiu para continuar o poder... Os grandes proprietários de escravos eram um pilar da monarquia. Os escravocratas, né? Cracia, vem de poder. Então, o poder vinha de quem tinha escravo. Então, por essa questão, é que se manteve a escravidão no Brasil por tanto tempo. Então, assim, quando a princesa Isabel também assinou a Lei Áurea, muitos donos de escravos não foram indenizados, inclusive a maioria. Foi muito pouco que foram indenizados. E muito mesmo os escravos, né, gente? Que não foram indenizados. Sofreram tanto e não foram indenizados. Mas, ela era muito mais querida dos escravos, dos recém-libertos do que dos grandes proprietários. Então, assim, por essa questão também, não se queria a princesa Isabel no poder. Mas, além disso, o que está ainda dentro dessa questão abolicionista, que é um motivo econômico, foi justamente a transição de como que era produzido o café. A nossa economia era cafeíra, né? A gente teve o ciclo do açúcar, depois a gente passou para o ouro e agora para o café. E o Brasil ainda está no ciclo do café. Vamos falar aqui, gente, como que começou isso? O café, inicialmente, que vamos para o lado, foca aqui no lado esquerdo da tela. Não olha para o lado direito ainda, não. Vamos ver aqui no lado esquerdo. O café, ele era plantado no Vale do Paraíba. E como que era feito lá? Primeiro tópico que eu coloquei aqui, uso de técnicas rudimentares. O que é rudimentar? É antiga, é sem planejamento, sem muita preocupação, sem pensar muito. A gente chegava, eu vi um terreno grandão, aí explorava aquele terreno inteiro, plantava café em tudo que é lado. Aí, depois da colheita do café, capinava lá, plantava de novo. Então, era um negócio assim, não se preocupavam muito. Vocês me desculpem, gente, porque eu não lembro muito de geografia, não. Mas vamos pela lógica. Eu não sei os termos que a geografia usa, que é aquele negócio de erosão, mas é isso que é acontecendo com o solo. O solo não ia aguentando, sempre café, café, café. O café para tudo que é lado. Aí, foi acontecendo que acabou mesmo com o solo, não se conseguiu usar mais aquele pedação de terra. Começou a ficar infértil, improdutivo. Aí, o que eles faziam? Iam para outro pedação de terra, para plantar café naquele pedação de terra. Então, é isso que foi acontecendo. Então, a produção acabou ficando meio prejudicada com isso, mas a maior questão, não dá para ver muito, mas está em destaque aqui em negrito. É o último tópico, aqui ainda do lado esquerdo. A mão de obra era escrava. Então, assim, era um dos pilares da monarquia, os proprietários de escravos, só que não foi simplesmente a abolição, vocês lembram? A gente teve a lei Eusebio de Queiroz, que foi de 1850, que começou, que proibiu de fato, o tráfico de escravos para o Brasil. Antes, a Inglaterra já tinha colocado que era proibido traficar escravos, só que, assim, foi a chamada lei para inglês ver que todo mundo viu que continuou, o Brasil desobedeceu até o último minuto. Então, assim, quando começou-se a proibir a mão de obra, começou-se a proibir o tráfico de escravos para o Brasil, o escravo começou a ficar muito caro, que começaram a vender o escravo de um estado do Brasil para o outro, de uma cidade para a outra, então, começou a ser um tráfico interno de escravos. O preço do escravo subiu muito, aí o escravo já estava ficando caro. E aí, de repente, com o escravo ficando caro, a terra estragando, aí começou também, gente, a lei do ventre livre, depois, se não me engano, em 1871. Então, com a lei do ventre livre, os escravos, quando completassem 18 anos, os filhos de escravos, no caso, eu já estou falando escravo, a pessoa nascia e já era escravo. Então, assim, quando completasse 18 anos, ele seria livre, ele teria o direito à euforia, euforia é a libertação dele. Então, assim, voltando aqui, vamos lembrar aqui, então, técnicas rudimentares, não tinha muito planejamento, plantava aquele montão de café, e colhia o café, plantava mais café, estragava o solo. De repente, de repente, não, mas aí começou a proibição do tráfico de escravos, escravos ficou muito caro, e aí, depois, os filhos de escravos seriam livres, então. Aí, meu filho, prejudicou muito, esses grandes fazendeiros começaram a ficar muito prejudicados, começaram a cair, a perder muito. Então, com isso, começou a ser uma nova técnica para a plantação e o comércio do café. Segue a setinha agora aqui, gente. O café começou, depois aí começou a ser a plantação no Oeste Paulista, que foi nos lugares, que vocês devem ter ouvido na geografia, na Terra Roxa. Então, essa Terra Roxa, gente, esse nome de Terra Roxa é uma Terra Vermelha, tá? Disso eu lembro de geografia, que é uma Terra Vermelha. Começou-se a vir os estrangeiros, italianos, se não me engano, espanhóis, por aí, e chamavam de Rojo, né? Aí começou a Terra Roxa, mas era uma Terra Vermelha. Mas, então, como é que começou isso aí, né? Começou a planejar mais o plantio, porque eles viram que lá no Vale do Paraíba, iam plantando café e café, e a Terra começou a estragar. Então, para isso não acontecer, começou a pensar mais num plantio que nutrisse mais a Terra. Então, assim, se não me engano, gente, eu não lembro agora, mas, assim, começaram a se preocupar com isso. Então, vão usar técnicas de rotação de cultura ou de cultura mista para a Terra poder ficar mais nutrida, de deixar a Terra descansar. E começaram a pensar mais nisso. Então, a produção rendeu mais. e a Terra Vermelha, a Terra Roxa, foi um solo bem produtivo, nesse sentido aí. E, assim, a mão de obra começou a ser imigrante, começou-se aí, até que foi chamado escravidão de brancos. como o escravo aqui estava muito caro, fez-se aqueles sistemas de colonato e de parcerias, né, que em alguns países, eu acho que vocês já, vocês devem ter estudado, que você ainda, a gente ainda está falando do período imperial. Então, acho que vocês já estudaram isso, que era o sistema de colonato e parceria, que até uns países na Europa proibiram a vinda do imigrante aqui pro Brasil, que foi realmente muito explorado, porque o escravo estava caro. Então, a gente tem essa mudança aí, né, com, é, aí a gente já começa a se falar a escravocracia, que era o poder de quem tinha escravo, já começa a cair. Com isso, desce um pilar na monarquia, vai vindo mais os republicanos. E justamente esses produtores aí, que vão ser os futuros barões do café, é que vão querer mesmo a república. Eu não sei se vocês lembram, que a gente vai falar mais lá na frente. Vocês já ouviram? A república do café com leite. Sempre era o interesse do café, então a economia do café conta muito com isso, tá? Pra, pra vinda da, pra proclamação da república. E a gente tem também uma modernização, que eu não comentei aqui com vocês, né, essa construção de ferrovias, gente, é, pro escoamento da produção, pra poder, com essa modernização toda aí, já se tem alguma, até começa, já, claro que o Brasil já tinha indústria, algumas, né, mas aí começa a construção de indústrias, vamos supor, pra empacotar o café e a ferrovia, pra levar o café lá pros navios pra poder exportar. Então é isso. Então falando dessa questão, que foi uma das questões, uma, são três questões, tá? Eu já falei da questão abolicionista, agora a gente vai falar da questão religiosa. Olha só, esse slide é uma chargezinha, que tem aqui um padre e o Dom Pedro desenhadinho, esse barbudinho aqui, o Dom Pedro sempre é representado com essa barbinha, né? Tá escrito aqui, vamos olhar aqui pra charge, ai gente, desculpa, agora eu tô com o Rúlio e eu deixei essa charge torta, né? Mas vamos lá, vamos seguir assim mesmo, finge que tá certinho aí na tela. O padre comenta nessa charge, ó, sua majestade aproveitou a ocasião pra não desfazendo do macarrone do papa fazer valer as vantagens e excelência de uma boa feijoada. Gente, vocês não devem ter entendido nada, nem que eu não expliquei, mas, seguinte, a questão religiosa, gente, vamos lembrar, vocês lembram que eu falei que na outra, que eu dei pra vocês da vinda da corte portuguesa, a família, o Portugal, gente, trouxe pra gente uma herança muito católica. Então, assim, os padres tinham um papel muito importante, o Brasil, no momento do governo imperial, tinha uma religião oficial, que é a religião católica. Então, assim, a questão religiosa foi a menos relevante das três, que eu já falei, a primeira, vamos lembrar, é a questão abolicionista, agora a questão religiosa, foi a menos relevante das três. Mas, teve uma relevância sim, por quê? No Brasil, a população muito católica, um país muito católico, o que aconteceu? O Papa Pio IX, era o Papa na época, ele lançou uma bula, que era pra proibir, de que maçons se congregassem, congregassem na igreja, participassem da religião, plenamente, que tomassem, nossa, essas coisas, eu não sei, desculpa gente, se eu tô apanhando aqui, é porque eu não sou católica, não sei se eu tô falando bem, mas, o Papa queria proibir que maçons participassem, de forma plena da religiosidade católica, dos rituais e tal, mas aí, Dom Pedro, era maçom, então, não era de interesse dele, né? Então, assim, a gente tinha aqui no Brasil, vocês lembram, os quatro poderes, executivo, legislativo, judiciário, poder moderador, então, o imperador aqui tinha muito poder, então, assim, Dom Pedro não deu o chamado beneplácito, beneplácito é a concordância, ele não, não aderiu isso aqui pro Brasil, e proibiu os maçons, que era o que o Papa queria, então, alguns padres, sentiam, que deveriam obedecer mais o Papa, do que maçons, e começaram a proibir mesmo, a implantar por conta própria, essa exigência do Papa, então, com isso, Dom Pedro mandou prender alguns religiosos, e com isso, levou muita revolta, assim, muita, assim, foi relevante, mas foi a menor questão das três que eu vou dizer, a maior vai ser a próxima que eu vou falar agora, tá? Porque foi o ápice. Então, eu acho que ficou claro aqui, né, a gente vê aqui nessa charge, esse macarrone, ele tá representando, olha só, sílabos, é, esse macarrone tá representando, ó, o macarrone do Papa, tá representando essa bula aí, que ele queria implementar, é, que seria a proibição dos maçons, então, Dom Pedro tá aqui na mesa com, com o padre, aqui, a feijoada, tá escrito aqui na feijoada, Constituição, brasileira, né, Constituição Brasil, então, a Constituição do Brasil tinha o poder moderador, então, o Dom Pedro tinha o poder de, de regulamentar aí, de mandar mesmo, né, então, ele usou o poder moderador pra proibir, então, então, não desfazendo o macarrone do Papa, não desfazendo da religião católica, das outras, é, das outras questões do Papa, ele quis aproveitar da Constituição brasileira, pra não implantar, pra não implantar, é, essa bula, essa exigência, tá, então, é isso que aconteceu, mas o problema foi ele ter, mandado prender, bispos, que, que não quiseram seguir, é, que quiser, que preferiram seguir o Papa, então, vamos lá, gente, a próxima questão, gente, é, esse senhor aqui, dessa figura, ele é muito importante pra gente, tá, ele é o nosso primeiro, foi o nosso primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca, inclusive, foi ele que proclamou a República, ele era o líder, dos que estavam, dos que deram golpe, e proclamaram a República, e por que que ele é tão importante? Ele era um veterano, do Exército, ele lutou na Guerra do Paraguai, agora, gente, por que a questão militar é a mais importante, das três que eu falei? Por que? Ela foi a mais imediata, a mais próxima da proclamação da República, foi, né, o Exército, teve grande participação nesse golpe, e segundo, porque ela tem tudo, ela tem muito a ver, com a questão posicionista também, então, ela foi muito relevante, muito importante, então, assim, gente, é, eu vou explicar pra vocês, o que foi a questão militar, esse termo, questão militar, ele é específico, vou até passar aqui o próximo slide, olha, coloquei aqui, pra vocês, o que vocês tem que saber de questão militar, é isso, que é uma série de eventos, envolvendo a discordância, entre o Exército, e políticos do governo imperial, governo imperial, que eu digo, são os políticos mesmo, senadores, deputados, não só o Dom Pedro, e a família real, tá, porque se tinha eleições, vocês até lembram, que devem lembrar do termo parlamentarismo, as avessas, que o Dom Pedro, ele elegeu os ministros, e tinha-se as eleições, é, pros cargos de deputado, senadores, enfim, mas então, é, tinha-se a discordância entre o Exército, e os políticos do governo imperial, essas discordâncias ocorreram nos anos de 1884, 1886, 1887, então, olha só, dois anos depois, da questão militar, é que foi o golpe, tá, e essas, é, discordâncias, eram por conta de indisciplinas, que o Exército cometia, então, eu vou explicar pra vocês, isso foi a questão militar, essa briga, sabe, eram brigas que, em que, senadores mandavam publicar no jornal, falando mal dos militares, e militares mandavam publicar no jornal, falando mal dos governos, então, foi praticamente isso daí, o que vocês tem que saber é isso, tá, mas eu vou tentar explicar, por que que teve essas brigas, tá bom, então, eu vou só voltar rapidinho aqui, pra gente ver a carinha, do, Marechal Deodoro, porque, eu vou explicar pra vocês, o que vocês tem que ter em mente, não, gente, não é pra decorar nada, eu quero que vocês entendam, que o Exército, ele teve grande participação, na proclamação da República, e, até o momento, vamos lembrar agora aqui, começou tudo isso, gente, com a Guerra do Paraguai, tá, é, o que que aconteceu na Guerra do Paraguai, quem lutou pelo Brasil na Guerra do Paraguai, brancos, escravos, é, negros que, eram recém-libertos, e, mestiços, então, foi aí que o povo brasileiro, se viu como povo brasileiro, em que, branco e preto, se viu como igual lá, sujo, é, passando perigo, como irmão, lado a lado mesmo, lutando junto, pela mesma causa, aí, o exército começa a se tornar o quê? Abolicionista, com isso, além de, de que, por outra coisa, gente, olha só, é, aqui no Brasil, a escolarização era muito ruim, era muito difícil você ter, acesso ao ensino superior, se hoje é difícil, imagina antes, que nem tinha tanta escola, não tinha nem, então, assim, era muito complicado, muito difícil, então, para a pessoa ter curso superior, quem era pobre, homem, no caso, gente, porque mulher também, era muito difícil de estudar, mas, assim, o que que eles iam fazer? Ou iam ser padre, ou iam para o exército, ou iam para uma escola militar, então, muitos jovens pobres, muitas vezes mestiços, iam para a escola militar, então, daí, o exército começou a se tornar mais abolicionista ainda, além disso, gente, a gente vai ver mais para frente, sobre o positivismo, a gente vai ver isso na próxima aula, mas, com essa questão de positivismo, via-se, tinha-se mais ainda a ideia da abolição, para ter a ordem, então, assim, o exército era abolicionista, e o que que aconteceu em, aqui, que eu vou voltar aqui, em 1884, o que que aconteceu em 1884? Uma escola militar no Brasil, fez uma homenagem a um jangadeiro, que ele tinha boicotado um transporte, o desembarque de escravos, em Fortaleza, então, o que que aconteceu? Ele foi homenageado lá, e isso foi considerado um ato, está aqui, indisciplina, que eu coloquei aqui, isso foi considerado um ato de indisciplina pelo governo, por quê? Porque o governo ainda era escravo ao caráter, em 1884 não tinha lei áurea, então, ainda tinha escravidão no Brasil, o exército homenage a alguém que atrapalhou a escravidão, é disciplina, então, o que que aconteceu? Aí aconteceu isso, Então, quem era o responsável, tem a questão de hierarquia também, quem era o responsável, comandante daquela escola, era chamado de Sena Madureira, ele não quis publicar, publicou no jornal, mas quis sair da posição dele lá, quando é que entra, então, eu vou voltar aqui, quando é que entra esse senhor nessa questão militar? Esse é o Deodoro da Fonseca, Deodoro da Fonseca, ele era o superior de Sena Madureira, então, ele era responsável, tinha que responder pela indisciplina de Sena Madureira, só que isso só veio depois, gente, de 1886, que foram relembrar isso, entendeu? Porque, foi aí, que um coronel, em 1886, foi denunciar, umas questões de corrupção, desvio de verba, pra comprar uniforme, pro exército, com isso, começou uma briga daí, daí um publica daqui, outro publica dali, aí se lembrou desse evento de 1884, e aí começaram a perguntar, mas e o Deodoro? Ele que tinha que responder pelo Sena Madureira, daí começa essa rixa aí, tá? Então, a questão militar foi isso aí, esses eventos de briga, de publicar, o exército publicar falando mal do governo, e o governo falando mal do exército, é praticamente isso daí. mas o motivo disso, é a questão de que o exército, tava aumentando em número, tava aumentando, em reconhecimento social, mas ainda não tinha direitos políticos. Então, gente, eu vou encerrar por aqui a aula de hoje, tá? Daí, a gente agora falou, da queda, da monarquia, OK, trazer em... eu vou fazer o que aיסistas,